Seja todos muito bem-vindos ao canal Deus é muito bom. Queridos irmãos e irmãs e a todos que têm acompanhado diariamente o canal, eu fico muito grato pela sua participação aqui no canal. Deus abençoe o irmão e a irmã grandemente. Deus abençoe as vossas famílias. Que a santa paz de Deus esteja com todos vocês. E mais uma vez eu estou trazendo aqui um vídeo muito importante para todos. Fique comigo até o final desse vídeo. Peço irmão e a irmã a todos em geral, se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam. Deixe o like que é muito importante, né meus irmãos? É isto. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações. E compartilhe, né? Meus irmãos, vejamos bem. Antes de eu começar a contar essa história real que aconteceu na vida do profeta Daniel, a qual o mundo praticamente todo já sabe, já conhece, quero deixar bem claro a todos que me ouvem que eu não sou pastor. Pastor é o Senhor Jesus. Eu não sou presbítero, não sou bispo, não sou padre, sou discípulo. E todos sabem que discípulo é aluno. Está aprendendo. Eu tenho quase 50 anos de cristianismo, mas para mim é como se fosse ontem que eu tivesse entrado em um tanque de batismo para ser batizado. Queridos irmãos e irmãs, vejamos bem, quando a pessoa é simples, é humilde, o que Deus faz na vida dessa pessoa, exalta ele. Os seus inimigos ficam confundidos e envergonhados. Vemos aqui uma situação constrangedora que aconteceu na vida do profeta Daniel. Mas por que tudo isto aconteceu na vida do profeta Daniel? Vem todos vocês comigo até o final desse vídeo que nós vamos desvendar pelas escrituras sagradas que nos declara o porquê aconteceu isto com ele. Bora para o vídeo, meus irmãos. Vejamos bem, o profeta Daniel, ele foi consagrado a Deus, a profeta. Ele sempre foi um homem temente a Deus. Mas por que que o discípulo aqui fala assim, temente a Deus? Primeiro, ele orava três vezes ao dia. E o interessante que o profeta Daniel ele orava com as janelas abertas. É, as portas também. E nós sabemos também de mais histórias que não vai ser contada aqui nesse vídeo, nesse exato momento, mas em outra ocasião, do que aconteceu quando ia acontecer uma guerra. Né? Aonde estava o profeta Daniel? Né? O profeta Daniel ele estava orando. Né? E sabemos que também numa outra história conta pra todos que ele fez uma amizade com três homens também fiéis a Deus. Cedraque, Mesaque e Abidineco. É? E olha o que aconteceu na vida também desses homens que nós vamos contar essa história em outra ocasião. Mas vamos ao assunto do profeta Daniel. Sabe o que aconteceu com ele? Foi inveja. Isto foi uma inveja que aconteceu com ele. Os invejosos, né? sabiam que o rei Dário já tinha assinado um livro, um edito, podemos falar assim, né? Em espaços de dias, se alguém adorasse um outro Deus, a não ser aquela imagem, né? Que ele tinha pedido pra fazer, ia ser lançado ou jogado na cova dos leões. Mas isso não foi nada. isso não foi nada pra Daniel. Daniel, o profeta, nem se assustou. Mas por que, irmãos? Porque o profeta Daniel, ele já sabia que existia e existe um Deus que tudo pode. então, ele não teve medo, né? Quando houve-se esse alarme de que todos aqueles que não se prostrasse, não adorasse aquele Deus falso, né? que o rei Dário fez ou mandou fazer, ia ser jogado na cova dos leões, lançado na cova dos leões, Daniel nem nem estava aí pra isso aí. Aí é que ele orava mesmo. Deixava as janelas, como já foi falado de sua casa, aberta e até mesmo a porta. Então, irmãos, o que nos traz hoje, através desta palavra do profeta Daniel, que nós não devemos ter medo a nada. por que que o irmão está temendo? Por que que a irmã está temendo? Às vezes, observamos uma coisa, vamos entrar por esse detalhe que é muito importante, que é o que está acontecendo muito no mundo, das enfermidades que estão assolando a terra. Às vezes, um irmão, uma irmã, muito temente a Deus, né? Às vezes, pegou uma enfermidade que é mortal, é uma enfermidade que não tem cura. Eu não quero nem falar o nome aqui, porque vocês já imaginam qual é a enfermidade que eu quero dizer, que eu quero especificar. E, às vezes, os médicos olham, né? Faz os exames, passam os medicamentos, mas desenganam aquela pessoa. Seja ele irmão, seja ele irmã, seja ele uma pessoa que não faz parte do cristianismo, né? Mas Deus não desengana ninguém. O que Deus quer ver é o seu coração, a sua mente, a sua consciência, a sua confiança. Agora, uma coisa eu te digo, meu irmão, minha irmã, se você tiver de partir desse mundo por aquela enfermidade que o médico se desenganou você, com certeza você vai partir. Você vai embora. mas lembre de uma coisa também, vejamos bem, preste bem atenção. Se Deus não quiser que você parta do mundo, que você ainda fique aqui alguns anos, olha, ele vai te curar da enfermidade. Ele vai te dar libertação. Entendeu? e você ainda vai viver muitos anos. Ainda vai levar o testemunho de um milagre que aconteceu na tua vida para muitos ouvirem. Que foi isso que aconteceu comigo? O discípulo aqui de Jesus? Olha, ô irmão, ô irmão, escuta, deixa eu te falar. Irmã, tá me ouvindo? Irmã, ouvinte da palavra de Deus. Veja bem, você acredita se você quiser. Eu jamais posso falar aqui dentro do canal Deus é muito bom. Olha só o que eu estou falando. Uma mentira. Eu tenho que falar aqui uma verdade ou muitas verdades. Falando melhor, então por que eu iria mentir? Não, de maneira nenhuma. então olha só o milagre que Deus fez na minha vida. Observa antes de eu contar e terminar de contar esta história do profeta Daniel que eu pedi a vocês para ficar até o final comigo aqui no vídeo. Imagine um homem com as vias sanguíneas do seu cérebro desencontrada. Se desencontraram? É, assim a medicina falou. Olha, esse homem, as vias sanguíneas do cérebro dele se desencontraram. Vai vegetar com cadeira de roda para depois morrer. Mas esta pessoa médica que falou isto aí, ela falou uma palavra muito, muito, muito boa. E o nosso Deus que está lá em cima sentado no trono, nosso Senhor Jesus Cristo que está à sua direita, escutaram. Ela falou assim, só um milagre na vida desse homem. E os anjos lá no céu disseram amém. E o milagre aconteceu. e eu estou aqui pregando no canal Deus é muito bom para você ouvir. Nada mais, nada menos aconteceu também com o profeta Daniel, porque foram lá fofoqueiros, né, você já sabe o que significa isto, né, falar com o rei o Dário. Olha, tem um homem aí que fez pouco caso do Senhor e ele tem um Deus aí que ele fala que é invisível e ele não se prostrou lá diante do nosso Deus lá que o Senhor mandou fazer. aí o rei o Dário não sabia que era o profeta Daniel. Sabe por que, irmãos? Veja bem, porque o profeta Daniel era amigo dele. Eles eram amigos. Então o rei Dário tem uma ordem. Olha, então faça o seguinte, prende esse homem e jogue ele dentro da cova dos leões. Quando o rei Dário veio saber que era Daniel o seu amigo, ele colocou as mãos na cabeça e disse, meu Deus, meu amigo Daniel. Olha, ele não quis músicas, ele não quis danças, ele não quis comer, o sono fugiu dele. Vocês estão me entendendo? Ele passou a noite toda preocupado, mas Daniel estava confiante. Mas por que ele estava confiante, irmão? Por que Daniel estava confiante, irmã? porque ele orava três vezes ao dia. E quanto mais nós orarmos melhor, quanto mais nós buscarmos melhor, mais Deus ouve a nossa oração, mais Deus atende as nossas petições, não na hora que nós queremos, mas na hora que ele quer. Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, minha irmã, não fique se desesperando à toa, não se desespere, não se afadigue, porque o que Deus tiver de fazer na tua vida, ele vai fazer. Vai deixar os seus inimigos confundidos e envergonhados. Então, concluindo a história, no outro dia de manhã cedo, lá estava o rei Dário, lá na porta, na boca da cova, na boca da cova, já estava falando, gritando, Daniel, Daniel, o seu Deus te livrou da boca dos leões? Olha, irmãos, leões selvagens, leões selvagens, hoje nós temos aí, hoje no mundo atual, que existe muitos zoológicos, em vários países, são leões até domados, são ferozes, sem dúvida alguma, mas, são domados pelos homens, até para chegar naquela conclusão de ser colocado ali naquele zoológico, mas naquela época, leão selvagem, que o homem não conseguia nunca domar, então, Daniel estava confiante, ele orou, você está orando, irmão, você está orando, irmã, como é gostoso falar da palavra de Deus, como é gostoso saber que vocês aí estão me ouvindo do outro lado, olha, meus sinceros agradecimentos a todos vocês, vocês estão orando? Vamos continuar orando, porque uma hora que você não espera, o senhor vem e te atende, o senhor dos exércitos, assim como atendeu Daniel, pela sua oração, então, Deus enviou o seu anjo, é, e trancou a boca dos leões, ficaram tudo mansinho, sabe, é, é isso meu irmão, é isso minha irmã, e hoje é espiritual, olha aí a palavra, quantos leões selvagens, espirituais, são demônios, que estão aí nas trevas, querendo devorar tua alma, querendo devorar tua alma, quantos e quantos, mas você pensa o que, que ele vem rugindo, hein, é, você pensa que ele vem mostrando os dentes, hein, não, ele vem se apresentando de forma diferente, para engodar, a qual tem muito, ou muitos, que estão sendo engodados, engodados, é a mesma coisa de enrolados, né, por eles, por esses demônios, é, e muitas das vezes, perde a graça de Deus, perde o caminho do céu, o caminho estreito, e vai para o caminho largo, o caminho da perdição, é, porque aceita as propostas do inimigo, as propostas malignas, olha, eu vou te dar isso, vou te dar mais isso, mais aquilo, ó, você vai ficar rico, ó, você vai ter várias mulheres, não é não, você vai ter vários homens, ó, aqui, para você aqui, ouro, prata, não aceite essas propostas, propostas malignas, ah, você vai fazer esse jogo aqui, ó, para você ficar milionário, não, sai disso, irmãos, se você estiver orando, irmãs, se você estiver orando, eu tenho certeza que Deus vai enviar o anjo para te guardar desses males, males espíritos, desses demônios das trevas, amém? Deus vai te guardar, então, complementando, Daniel disse, ó, rei, vive para sempre, imediatamente, o rei Dário mandou tirar Daniel da cova dos leões, sabe o que que o rei Dário fez? Mandou juntar todos aqueles seus acusadores, olha aí, chamou todos eles, com suas famílias e filhos e mandou jogar na cova dos leões, antes deles chegarem no fundo da cova, os leões despedaçaram todos os seus ossos, tá vendo? Então, veja bem, meu irmão, minha irmã, esta é a história de Daniel, que o Senhor Deus enviou o seu anjo para guardar ele dos leões selvagens, cuidado que esses leões selvagens, que estão aí rodeando a terra e passeando por ela, quantos que estão sendo devorados por esses leões, mas se você orar, eu tenho certeza que o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos, vai enviar o anjo, como enviou também para o profeta Daniel, para te guardar desses inimigos, e o nome de Deus será glorificado, amém? Deus abençoe a todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos na santa paz de Deus, Deus seja louvado, amém.